Olá pessoal do canal te interessa, tudo bem? Tá abençoado fi? Estamos hoje aqui pessoal na região chamada São Bento Próximo a Zoonose e viemos aqui pessoal fazer uma visita A Cláudia e sua família, deixar a cesta pra ela aqui É uma família das famílias que vocês tem ajudado muito Cláudia, viemos deixar aqui Sua cesta pessoal, aqui a família A família da Cláudia aqui no São Bento Próximo a Zoonose E o nosso trabalho, o canal te interessa, tem esse objetivo De ajudar as pessoas através de muitos empresários da cidade Muitas pessoas simples da cidade Até mesmo alunos que recolhem alimentação E queremos convidar vocês para conhecer um pouquinho aqui Da história da Cláudia, da sua casa também, tá bom? Vem conosco Pois é pessoal, então nós entramos aqui, aqui é a casinha da Cláudia Cláudia, não tem sido fácil não, né? A luta... Não E aí, como é que tá a tua casa aqui? Não tá essa boa não Tá não, né? Eu tô com medo de até cair em cima de nós Por que Cláudia? Aqui ela tá ruim, tá? Tá muito, né? Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na casa da Cláudia pra cá Aqui pessoal, o Bradman, o Bradman veio hoje pra cá, que sou eu Pra poder visitar a Cláudia, pessoal, pra gente poder conversar aqui as coisinhas dela Certo? E Cláudia, às vezes a gente sabe que... Passa pra cá desse lado aqui Às vezes a gente sabe que a luta de uma mãe é muito dura, muito difícil E às vezes, às vezes falta alimentação pras crianças Falta Falta, né? Uhum E é muito difícil, seu marido não trabalha? Não Ele tem... Ele tem problema nos ombros Tem bucite nos dois ombros e tem a indíscola Aí tem bucite nos dois ombros e a indíscola não pode... É o médico proibido de trabalhar É o médico proibido de trabalhar Mas tá dando entrada nos papéis pra ver se ganha alguma coisa? Tá Tá, né? Tá certo E Cláudia, e aqui a geladeirona, como é que tá? É só água Não acredito não, Cláudia Aí Pessoal, mostra aqui, tem problema em mostrar não, né Cláudia? Pode Pode? É, tem água, pessoal Água, água tem, né? Pois é, gente Aqui é a casa da Cláudia, pessoal E a gente pode observar, gente Que realmente é uma casinha, uma casinha simples, né? Essa parte aqui, ó É uma casinha simples E aqui é o, é o, é o, a região daqui é o... São Bento São Bento São Bento, pessoal E a casa, e a casa dela, pessoal Ela já está numa situação muito difícil A casa dela já está caindo, né? E ela não tem como, não tem como fazer, Cláudia Eu não Não tem como fazer, né? Não Você trabalha? Não Não, né? Você merece só o benefício mesmo do Bolsa Escola O benefício do Bolsa Escola Só Eu entendo Pois é, gente Então essa é a casa da Cláudia, né? A situação da Cláudia E vamos dar uma olhadinha aqui mais pra cá Ver como é que está aqui E... É isso, gente Olha, a gente pode observar aqui Essa parte aqui de fora E, Cláudia, onde você falou, a madeira A madeira que está estragando Aqui, ó Aqui e lá do outro lado E lá do outro lado E vocês observam aí, gente Que está estragando Toda a madeira da casa É, né? Vamos indo, vamos indo pra frente Vamos indo pra frente Cachorro, não te interessa? O cupim está comendo, Cláudia As parede estão até afastando Tá, né? A gente tem que ter medo de chegar o inverno E eu estou com medo de nada E o inverno está perto, né, Cláudia? Com certeza Tá certo E, Cláudia, e se essa casa E se essa casa que Deus livre cair Pra onde é que vocês vão? Só Deus sabe É, né? Oi, gente Pessoal, então é isso aí Fica aqui, Cláudia Olha aqui com o menino Pois não Pra cá Cheguei Pois é, gente Então vocês podem observar Que essa é a casinha da Cláudia, né? Está com dificuldade Prezando de madeira, né, Cláudia? Prezando de madeira Precisando de tijolo também É As parede já estão todas Estão afastando já Estão afastando, né? Estão com medo de cair Cláudia Faz pra cá um pouquinho Cláudia Não existe Papai Noel Mas existe anjos Do Senhor Que está aqui na Terra Observando a humanidade Observando as pessoas E ajudando as pessoas Né? E nós temos anjos O canal te interessa Tem muitos anjos Que ajuda muitas famílias Né? Eu queria aproveitar esse momento Eu sei, pessoal Que pode aparecer alguém Eu quero que apareça alguém Que doe algum tijolo Doe alguma madeira Pra Cláudia Ajeitar a casinha dela Antes Antes do inverno Se vier o inverno, Cláudia Assim? Eu estou medo demais Quando o vento Assim Eu estou medo demais Estar em cima de nós E tem vezes que ela estrala Pouquinho De noite Eu estou medo demais De noite Mas estrala pouquinho? Estrala Mas é pouquinho? Não tem que ficar com medo Ah, é porque vocês Quando dizem pouquinho É porque é muito É porque é muito, gente Quando diz estrala pouquinho É porque estrala muito Tá? Então, pessoal É isso, Cláudia Então, nós temos anjos Nós temos pessoas Temos pessoas que nos assistem Anjos que nos assistem Tem ajudado muita gente Através do nosso canal Eu queria aproveitar aqui Independentemente dessa parte Mais grossa, vamos dizer assim Telha, madeira e tudo O que você gostaria Pessoal O que você gostaria De ganhar Se no Natal Estamos entrando aí O mês de dezembro Quem sabe Se algum anjo Que está assistindo Poderá lhe presentear O que você gostaria De ganhar No mês de dezembro No de Natal Roupa Roupa? Uhum É? Uhum Olha, rapaz Que legal Roupa Mas pra você? Pra mim Se puder também Pra um menino Aceito Ah, tá Roupa Então, gente Quantos meninos são, Cláudia? É sete É sete meninos? Uhum Sete meninos Então, pessoal Esse é o apelo Que a Cláudia faz Além de alguma coisa Mais que algum anjo Estiver nos assistindo Mas o que ela quer ganhar No mês de dezembro No Natal É roupa A gente Vamos esperar, Cláudia Vamos esperar Que algum anjo Os anjos que vão assistir Possa Se presentear com roupa Tá bom? Tá bom Pessoal Vamos finalizando Esse vídeo aqui Aqui na região do São Bento Aqui próximo A Zonosa A casa da Cláudia Essa família da Cláudia Tá certo? E agradecer A todos que tem colaborado Eu sempre digo Ninguém é tão rico Que não precisa de ajuda E ninguém é tão pobre Que não possa ajudar Tá certo, pessoal? Então Nós queremos fazer um apelo A você aqui Ajude a Cláudia Naquilo que ela Que ela tá precisando De madeira Tijolo Pra ajeitar a sua casinha Tá certo, gente? E em particular Esse é dezembro Natal Ela fez o pedido A nossos anjos aí Roupa Roupa A gente quer A gente pede Que vocês anjos Anjos do canal Te interesse Nos ajudem Tá bom? Vamos dar tchau, pessoal? Vamos dar tchau aí? Tchau Tchau, pessoal E? Vamos fazer o gesto? Aqui? Aqui é uma... Isso, é É um pássaro É um pássaro Abra as asas do pássaro Minha irmã Te interessa? Isso É isso aí Vamos lá, pessoal Te interessa Canal te interessa Olha, aproveita, pessoal Você que não é inscrito Nosso canal Se inscreve aí É tão fácil É só clicar nesse nome Inscrever Se tem aí vermelho Só clicou Dá o likezinho É importante E compartilha esse vídeo Por favor Compartilha esse vídeo Porque quanto mais Nosso canal crescer Mais iremos poder ajudar Famílias como a da Cláudia Um grande abraço E até mais